Olha aí, pessoal. Olha aqui, aquela gelatina que eu fiz aquela hora. Lembra que eu falei que ia mostrar pra vocês? Olha, agora eu fiz isso aqui. Agora eu vou dar pra maruti. Agora eu vou dar pra maruti. Olha, eu vou tirar ela. Eu gosto de você que você não mede distância pra fazer as coisas, né? Ah, não. Olha, com tanta gelatina, nunca a Marlene fez nada. É. Fazer, né, Vé? Diferente. Aham, é. Era só aquele arrozinho, feijão. O feijão eu já cozinhava bastante, era só esquentar. É. Tô fazendo isso tudo. Vamos lá, pessoal. Vamos ver o que vai dar aqui, né? É. Eu preciso... Aqui, agora eu vou cortar essa daqui. Vou dar medir minha pressão, tá? Tá medir a pressão? Não. Tá. Tá. Tô achando que eu tô na... Aham. Vou dar pra baixo. Agora eu tô com o mesmo as pedras, né? Acho que eu vou comer toda essa gelatina, sabe? Ai, ai, ai. Dá pra você fazer com uva. Agora, vamos ver se eu consigo, né? Virar essa aqui. Porque eu tô com uma mão só. Não deu. Essa aqui tá grudada. Pera aí. Eu gosto de fazer essa aqui. Uma hora eu vou fazer uma diferente pra vocês verem. Então, olha aqui. Vou misturar pra ficar todo misturadinho. A de banana junto. Agora aqui, eu posso pôr a creme de leite. Se a pessoa quiser. Tá bom? Se quem não gostar, não coloca. Tá bom? Mas essa ficou assim, tá bom? A gelatina. Pode ir dando like. Se inscrevendo que eu tenho pouco. Tá bom? Por favor, pelo amor de Deus. Me ajude a crescer o meu canal. Que são tão simples e tão humildes. Não tenho nada de bom para mostrar para vocês. Tá bom? Mas o que faço? Faço com tanto amor e tanto carinho. Gostaria de poder fazer mais coisa pra vocês. Mas eu preciso de... Que o meu canal cresce. Porque eu não tenho nada. Eu tô com 67 inscritos só. Não tenho mais que isso. Tá bom? E eu vou fazer... Cada dia eu vou fazer uma coisinha diferente. Tá? Então, era isso. Tá bom? E... Curte pra mim, por favor. Tem gente... Eu sei que você aí... Anda... Vendo... E passa direto... E não curte. Eu sei que você faz isso. Tô vendo você assistir... E não curte o vídeo. Porque não adianta nada. Se você ver e não curtir... Pro YouTube não vale. Então... Falou. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.